Estamos indo ali, encontrar com nossos amigos que estão chegando de Belém do Pará. Vamos dar apoio para eles agora em Goiânia. Eles estão indo para o sul, até a Argentina. Bora lá, espera os caras chegarem. Estamos aqui passando o quartel da... Não é de pantaria não, é do exército. E do lado de cá é o aeroporto de Goiânia. Olha os caras chegando aí. Olha os caras. Fala, senhores. Nossa, educação. Como é que foi a viagem? Foi ótimo, vi essa viagem. Olha aí, os caras estão vindo de onde agora? Belém do Pará. Belém do Pará. Falei que o jalapão ia ser canseira. Não, não é de pantaria. É verdura mesmo. Já estamos aqui em casa. Todo mundo aqui de boa. Só desmontando as malas. Todo mundo organizado. É. Obrigado pela recepção. Desmontando as malas. Vamos aí, cara. Valeu. Motocaiado tudo aí. Lá do Belém do Pará. Agora nós vamos ali no Quinta Bike. Vocês tem semanal lá também? Toda quinta, né? Estamos aqui na Avenida Paranaíba. Pessoal chegando. Isso aqui é novidade, ó. Ostres, ciclo. Banca do Léo Buzina. Léo Buzina é aquela... Não caiu até a única mais, não. A gente vai comer uma sanduva também. Vamos lá. Agora eu vou lá. Estou falando o vídeo aqui agora. Aqui, ó. Aqui é a banca do Halley. Olha o Halley, ó. Água, né? Leite, é? Água. Ah, não. Isso aí, ó. Pensei que é... Prefiro isso aqui, ó. Os homens aí, ó. Que os homens aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Pensei que é mais. Os homens aí, ó. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.